Sabia que uma das profissões mais escassas na internet é o designer gráfico? Essa é a oportunidade de começar a faturar seus primeiros 3 mil reais na internet vendendo apenas os seus serviços de design. Clique agora no primeiro link da descrição e venha aprender a ser um designer gráfico. Salve, salve, galera! O vídeo de hoje vai ser sobre o pronunciamento do Falcão depois do ex-empresário do Luva de Pedreiro ter feito a participação no programa do Cabrini. Nesse vídeo, o Falcão vai falar a versão dele sobre os outs que o ex-empresário apresentou para o Cabrini chegando até mesmo a desmentir alguma das versões que o ex-empresário do Luva falou. Antes de deixar vocês com o vídeo, vou pedir para que vocês se inscrevam aqui no canal e deem um like isso vai ajudar muito na distribuição. Valeu! Fala, pessoal! Então, muita gente perguntou por que a gente não pediu liminar para que o ex-empresário não falasse, né? Foi a melhor coisa que a gente fez, né? Porque eu acho que fica claro muitas coisas, né? Muitas contradições, muitos assuntos. Quando ele coloca aliciamento, né? Que eu aliciei o menino. Estou totalmente tranquilo, eu falei. Ele fala que eu falo com o menino desde 24 de abril. E 22 de abril, não. Eu falei com o menino 22 de abril e 23. Depois eu não falei mais. Aí ele fala que a gente manipula a live do menino. Nós não falamos com o menino. O menino falou comigo um dia depois da live. Então, entre 22 e 23 de abril e um dia depois da live, eu nunca mais falei com o menino. Ele fala também, coloca um áudio ali que eu não sei de quem que é. Se eu falo com o menino, como é que eu tenho alguém que oferece uma camisa para dar dinheiro, que eu não sei quem é, se eu tenho contato direto com o menino, né? Mas eu acho que... Então, se eu tenho contato com o menino direto, para que eu peço para alguém mandar camisa? E pagar para mandar camisa? Não tem nada a ver. Em nenhum momento ele está preocupado com a educação do menino. Aliás, ele mostrou o menino assinando o nome dele na escola para justificar que o menino sabe ler um contrato de 12 páginas. Eu assinei dezenas de contrato na minha vida. Eu não sei ler contrato até hoje. Eu sempre peço para o advogado. Aí ele mesmo diz que o advogado viu o contrato depois de um mês. E aí é um contrato que não é de mão dupla. Só você paga a multa e eu não preciso te pagar a multa. Ponto. Mas o mais impressionante, gente, para eu não me alongar muito, ele coloca um áudio do pai. Pasmem. Ele coloca um áudio do pai falando que ama ele, que está com saudade dele do dia 26 do 6. E pasmem. Esse áudio não é para ele. Se liga. Boa noite, caro. Eu sei que você está dormindo. E aí, como é que vai aí? Tudo bem com vocês aí? Então, olha, muita saudade de você, cara. Está doido, faz saudade demais. Apesar da confusão que está tendo aí, mas nunca deixe de amar você e seu pai, sua mãe e as crianças e seus irmãos. Então, gente, o áudio colocado na matéria não foi para o Alain. Foi para o Carlinhos. Mas na matéria não tinha o Boa Noite, Carlinhos. Só tinha o que interessava. Então, acho que por essa aqui já podemos... Não precisamos nem falar da placa que ele nos citou, que está o nome dele. Não precisamos falar do 5 mil do Luciano Huck, que também não foi citado, que ele pegou. Não precisamos falar de nada. Agora, se a vantagem dele é achar que eu aliciei, basta ele provar. E eu estou tranquilo que eu sei que eu não aliciei, ninguém aliciou nada. Se a intenção dele é tentar os 5 milhões e 200, o menino, boa sorte com o aliciamento, com a revisão de os 5 milhões e 200. A gente só quer que o menino estude, ganhe o dinheiro dele e seja feliz. Porque parece que ele não estava sendo. Valeu? Boa noite a todos. Beijo. Ou seja, gente, a última vez que o seu ladinho falou com ele foi no dia 22, como ele disse. Quer dizer, eu acho que eu acredito mais no seu ladinho. E ele pôs o áudio, que é aquele dos histórios passados, como se fosse no dia 26. A não ser que ele mostre o celular desmentindo o seu ladinho, né? Acredito que o seu ladinho vai mentir, não. Valeu, gente. É isso. Acho que só isso aqui já mata tudo. Beijo pra vocês. Tamo junto. E pela sanidade mental do menino. Tamo junto. Beijo. E aí E aí E aí E aí E aí